olá pessoal tudo bem bom dia é nesse vídeo vou mostrar como tirar a parte branca a parte branca de uma foto escaneada bom tô com uma foto aqui já já foi acabei de escanear ela e reparem que depois de escaneado ele fica uma parte branca um borda branca ao redor da ao redor da foto isso atrapalha muito dependendo do que você vai fazer com a foto então nesse vídeo vou mostrar como tirar essa parte branca aqui você não precisa instalar programa nenhum é a gente vai utilizar o point que já é do windows 7 já ou o windows 8 se você tiver o windows 8 então primeiro você vai é você vai abrir a foto deixa eu pegar desde o início aqui vou abrir ela aqui ó ele vai aparecer assim aí eu vou clicar em abrir e tem aqui ó paint aí eu clico repare que vai aparecer a foto inteira veja só aí para facilitar o trabalho vamos diminuir aqui o zoom ele tá em 100% vamos diminuir deixar menor pronto agora foi mais fácil então tá primeiro a gente vai selecionar toda a parte né inclusive a parte branca assim ó repara que eu selecionei toda a foto aí com toda ela selecionada clique e arraste ó tá vendo que eu estou mudando a foto de lugar aí posicione ela bem na parte esquerda superior de modo que não fique nenhuma faixa do lado de cima e do lado esquerdo e do lado esquerdo ao redor da foto pronto agora repare que a parte selecionada ficou aqui aí você dá um clique nessa parte branca um clique aqui na parte branca não fora aqui ó repare que agora repare agora que os pontinhos estão aqui ó nessa parte branca então o que você vai fazer você vai fazer isso aqui agora posiciona o cursor em um desses pontinhos aqui ó e aproxime-se da foto assim ó até você tirar toda a parte branca veja só pronto repare que toda a parte branca agora sumiu agora se eu der um zoom novamente na foto que é de 100% repare que não tem mais parte branca nenhuma ó feito isso é só você dar um salvar pronto fecha agora e agora tem aqui a prévia repare que não tem mais parte branca nenhuma na foto facilitando assim o seu trabalho se você vai fazer um slide no powerpoint ou algum vídeo fica muito mais fácil trabalhar assim bom espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo aşa a a Tchau.